Cartun. Cartun é a capital do Sudão. Com mais de 5,3 milhões de habitantes, localiza-se na confluência do Nilo Branco e do Nilo Azul, local conhecido como Al Mugram, em português, a confluência. O Sudão era uma nação totalmente cristã até o século XV, quando caiu sob a influência do Islã. Cartun foi fundada no início do século XIX e tornou-se a capital do Sudão independente em 1956. Em tempos recentes, a cidade foi palco de diversos conflitos políticos, incluindo o massacre de Cartun durante a Revolução Sudanesa em 2019, ano em que a população total do país era estimada em 44,4 milhões. E, de acordo com o governo sudanês, 91% eram muçulmanos, a grande maioria sunitas. Não está claro se esse número incorporava outras nacionalidades, mas alguns grupos que defendem a liberdade de religião estimam que, pelo menos 13% da população, não professa a fé islâmica. De acordo com o Joshua Project, 5% professam a fé cristã. Dentre estes, apenas 0,4% são evangélicos. São 161 grupos étnicos, dos quais 130 são considerados povos não alcançados. 60 desses grupos falam a língua sudanesa, 56 dos quais são considerados não alcançados. Porém, eles têm, pelo menos, o Novo Testamento disponível em seu idioma. Em 2011, quando o Sudão do Sul ganhou status de Estado independente, muitos de seus habitantes, em sua maioria cristãos, quiseram voltar ao lugar de origem. Porém, o grande número de refugiados, bem como os conflitos que acabaram surgindo, dificultaram ou impediram esse retorno. Eles vivem em campos e assentamentos nas redondezas de Khartoum, e apesar de gozarem de certos benefícios, têm de dividir com os moradores locais os recursos já escassos. Por ter praticado ou tolerado severas violações da liberdade religiosa, o Sudão era designado pela Secretaria de Estado dos Estados Unidos como país de particular preocupação, de 1999 até 2018. Mas depois, passou a fazer parte de uma lista de observação especial, levando em consideração os avanços consideráveis do governo em relação à liberdade religiosa no país. Apesar de os crentes de origem muçulmana não mais serem condenados à morte por terem abandonado o Islã, eles ainda enfrentam extrema perseguição da comunidade e da própria família. Podem ser agredidos, desprezados ou sofrer discriminação, caso a sua fé seja descoberta. Igrejas são frequentemente atacadas e até mesmo demolidas. Por isso, muitos ainda mantêm sua fé em segredo pela sua própria segurança e a de sua família. Senhor Jesus, debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual os sudaneses devam ser salvos. Nós clamamos pelos milhões de perdidos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, que não tem ninguém que lhes pregue a salvação em Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, que Tu envies obreiros para o Sudão, homens e mulheres cheios do Teu Espírito para que lancem a semente neste momento de relativa paz, quando há a possibilidade de expressar a fé no meio daquele povo. Querido Senhor, nós pedimos que Tu mantenha a janela aberta. Porém, se em Tua soberania esse tempo for encurtado, clamamos pelos nossos irmãos sudaneses de origem muçulmana. Dá-lhes ousadia para que, se este for o desígnio do Senhor, eles estejam prontos a dar a vida por Ti. Pedimos por nossos irmãos do Sudão do Sul que permanecem nos campos de refugiados, sem direito aos benefícios de cidadãos e ainda perseguidos por causa de Sua fé. Que a perseguição não os desencoraje, mas que continuem firmes, testemunhando até a morte. Pedimos também pelos demais refugiados do Sudão que eles sejam igualmente alcançados pelo Teu Evangelho. Clamamos pelas autoridades daquele país que o coração de cada um esteja faminto por conhecer a verdade que liberta. Senhor, a igreja brasileira não tem ideia do que significa sofrer até o sangue por Ti. Pedimos, Jesus, dá-nos a sensibilidade de sofrer com a parte do Teu corpo que sofre horrores por causa daqueles que Te odeiam. Dá-nos o senso de urgência de interceder pelo Teu povo perseguido no Sudão, ó Senhor. Senhor, dá-nos também a urgência de clamar pelos perdidos, que zelosos de Sua religião perseguem Teus filhos sem saber que não há esperança fora de Cristo. Senhor, clamamos que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos sudaneses sejam alcançados pela Tua Palavra, para a Tua glória. Amém. Senhor, clam Kenantino Amém Amém A CIDADE NO BRASIL